Explode pé, tá tipo efeito nuclear Se tu quer pomona Quanto mais eu vou gemendo, vou gemendo, rejebendo Ai droga Ai caralho Toma Toma Esporte PE, tá tipo efeito nuclear Mulher, fica ligada Se tu quer, toma Chefe coriga Pernambucano brabo Puxa o cabelo, tapa na bunda Puxa o cabelo, tapa na bunda É desse jeito que eu estigo a vagabunda Puxa o cabelo, tapa na bunda Puxa o cabelo, tapa na bunda É desse jeito que eu estigo a vagabunda Puxa o cabelo dela, dá um beijo no pescoço Fala assim, hoje você é minha gostosa Eu só vou te falar uma coisa, mulher Se tu quer, toma Quanto mais eu vou gemendo Quanto mais eu vou gemendo Ai, droga Empurra, empurra, empurra Tá com empurra, empurra Pra empurra Emurra, empurra Excensor Tá com empurra, empurra Emurra, empurra Empurra, empurra Não, 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 não Androida Davinovici Saturnavi vai